Música Olá pra você que está ligado no AmazonSat. A partir de agora você vai conferir o programa Via Cruviana, mostrando a diversidade cultural do extremo norte do país. E no programa de hoje foi produzida uma matéria super especial sobre o balé. Você gosta? Então vem com a gente! Quando eu tinha seis anos mais ou menos, eu comecei com um problema, a sentir dor na coluna, forte, né? E aí por ordem médica minha mãe teve que procurar uma escola de balé. O balé era muito caro na época. A princípio eu entrei num projeto do governo do Ceará. E foi aí que eu comecei. Mas a minha paixão mesmo se fundamentou entre os nove, oito e nove anos. Foi quando eu vi que era isso que eu queria. Embora fosse o sonho de menina, como todo adulto tem cara, né? Os adultos têm mania de achar que a criança leva a sério, né? Quando eu menos olhei, passou dos nove pros dez, dos dez pros onze, dos onze pros doze, ver os concursos e o talento foi aflorando e a vontade com o talento junto faz muita coisa. Eu digo sempre para minhas alunas que talento sem esforço não vale a pena. Então a vontade é o esforço, né? Você tem que ter vontade de vencer. E eu fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu olhei, eu comparo isso às paixões da vida. Você quando está apaixonado, você não nota os dias que se passa. Quando eu olhei, já estava acontecendo tudo. Então eu dancei, graças a Deus, os melhores balés que uma bailarina pode dançar. Eu viajei bastante. Eu aprendi. Eu senti dor. Eu chorei. Eu aprendi a ganhar. A perder. Eu aprendi, sobretudo, a respeitar. Porque a dança, ela ensina você a respeitar. Com a Sofia, nós chegamos aqui em Roraima, vindo assim já de uma separação, que eu morava em Manaus. E junto a uma separação, de casa, sentar com o pai junto, ela teve uma anorexia nervosa. No auge da anorexia, ela ficou 14 quilos abaixo do peso. E eu senti que eu precisava, que ela precisava fazer alguma coisa para poder sair desse processo de depressão. Na verdade, eu sempre quis ser bailarina. Eu sempre disse isso para minha mãe desde pequena. Então, eu e minha mãe, a gente soube um dia, há um tempo, que ia ter uma apresentação com ela no Botafogo. E a gente foi assistir. E eu fui a única que consegui pegar autógrafo com ela e tudo mais. Eu fiz o sacrifício danado para chegar no camarim com ela. E foi daí que a gente descobriu que era realmente isso que eu queria. Eu quero ver isso. Geralmente, as pessoas me perguntam, com que idade você começa a valer? Eu digo, com que idade você quer ser feliz? Tem idade para se realizar seu sonho? Agora, depende do que você quer ser, né? Ah, não, mas o meu sonho é ser bailarina de palco. Você tem quantos anos? Trinta anos, né? Tá meio difícil. Mas que tal você ser bailarina no seu palco? Você ser feliz? Você se realizar? Então, o que eu digo para quem quer fazer balé é, não perca tempo. Quando eu disse que eu ia dançar a minha vida toda, meu pai brigou comigo e eu apanhei. E ele hoje tem 90 anos e já se arrependeu do tapa que me deu. Então, meninas, se for um sonho bom, é melhor. Eu falo para elas e falo para as mães, que bom que elas estão aqui. Aquelas meninas todas, elas estão aqui comigo há muito tempo. A Flávia, desde os três anos, a Flavinha. E a dança é democrática. A dança não precisa de limites. Todo mundo pode dançar na sua condição, né, Inácio? É. E bonito, né? É. Então, não interessa como, não interessa com que idade, até chegar ao topo. Jamais imaginado, né? Passar para ir para Nova York, né, meninas? Mas, como você mesmo disse no Facebook, ninguém acreditou. Aqui estou. A conciliar o baléia e os estudos foi um pouco complicado. Quando eu estava no ensino médio, eu estava de manhã e de tarde. E vinha de noite todos os dias para o baléia. Então, foi um pouquinho complicado, mas a gente sempre dá um jeitinho, tira um tempo, dobra menos. Mas a gente sempre consegue conciliar direitinho e dá tudo certo. É bem difícil mesmo organizar horários do estudo, e às vezes é aquele horário para descansar e ter sua libertação da dureza da semana, né? Então, pelo menos, para mim, eu não consigo ficar assim. Eu até ia parar um pouco para me focar mais, mas eu comecei a ficar estressada e não estava dando. Eu tive que voltar, porque eu não consigo ficar assim. A vida de balharina, de palco, ela tem o seu tempo. Isso é fato. Isso é fato, acho que como toda vida profissional, né? Porque um médico, quando ele tiver dificuldade nas mãos, e tiver dificuldade na visão, ele não vai poder mais cirurgiar. Assim é a dança. Só que a dança, como é muito exigente, ela tem um tempo mais curto para você ser bailarina de palco. Eu já tinha em meta que eu queria aplicar a dança de uma forma didática, ou seja, ser professora. Porque eu sempre gostei de sala de aula. Sempre gostei. Então, coincidentemente, eu com 14 anos, eu comecei meu primeiro projeto para crianças carentes lá no Ceará, em Fortaleza. Que foi uma grande lição, porque lá eu pude exercitar meus primeiros passos como professora. E o mundo do balé é enorme, o universo do balé é enorme. Aqui eu tenho meninas que vão para Miami, e vale ressaltar que as que não vão, é por algum motivo, mas não é por falta de capacidade. Essas duas aqui já estão indo pela segunda vez. Bom, eu comecei o balé com 5 anos. E para mim foi um sonho, porque eu sempre gostei muito. E eu comecei assim, antes de vir para a academia, eu comecei com uns 3 anos na minha escola. Só que aí parou, e eu fiquei muito triste. Eu pedi para minha mãe me colocar, e ela não me colocava. Aí eu pedi, mãe, me coloca, por favor. Aí ela me colocou. Aí logo no segundo ano eu ganhei um solo, um padrê com o meu irmão. E eu fiquei muito, 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 muito feliz. O que mais me emocionou no balé, desculpa, é os sentimentos que a gente sente, porque é muito bonito para mim. Eu considero a dança, independente se a menina vai ou não, ficar no palco a vida toda, ou se ela vai querer seguir como eu, abrir uma escola. Eu considero isso como uma grande oportunidade, porque enquanto ela estiver na dança, ela está sendo um ser diferenciado. E a partir de agora, os amantes do cinema vão conferir a 4ª edição do Cine Revolução, realizado para trazer uma reflexão crítica aos alunos da Universidade Federal de Roraima. Estou achando uma oportunidade muito legal da Universidade, de apertar seus filmes, de exibir aqui para a gente, para os alunos da comunidade também, de outras instituições. Eu, por exemplo, sou da Estadual, estou vindo aqui, porque achei muito interessante os títulos, e tem a semana inteira para eu poder ver que conferi. Se acharem algo fora de sua cama, o armário entregue para mim. Valeu descobrir de quem é. Aqueles cujas fitas estão aqui, fiquem, os outros vão fazer a lição. Os que terminaram a lição, façam as malas. Depois de amanhã, seus pais virão buscá-los para levá-los para a casa de vocês. Vão, meus queridos? Vão? É super positivo, né? Porque a Universidade tem como papel principal levar o conhecimento. Então, se a gente puder expandir esse conhecimento, não só do ponto de vista da produção acadêmica, mas da produção literária, por meio do cinema, do audiovisual, do modo geral, é muito positivo. Então, poder ter acesso a um cinema iraniano, a conhecer um pouquinho mais sobre a realidade desse país, que é o Irã, a questão religiosa, amplia o conhecimento do estudante. Então, é muito positivo. Ilumina, ilumina, ilumina a terra. Ilumina a terra? Isso, muito bom. O som... Essa já é a quarta edição do projeto. Nós trabalhamos sempre, a cada semestre, com temáticas relevantes. E a temática dessa semana, dessa edição, trata de filmes iranianos. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? sempre trazem a figura da criança, do jovem, e a proposta é discutir um pouquinho como o ensino no Irã é produzido, como é que ele é feito, o grau de exigência, os aspectos relacionados da educação com religião, a cobrança que se tem em cima de uma educação de qualidade, o papel do professor, até um filme político associado ao aspecto educacional com crianças, com jovens daquele país. É uma amostra de filmes selecionados com uma qualidade que ajudam a fazer uma reflexão sobre esse cinema, um cinema premiado internacionalmente e de pouco acesso na Amazônia e principalmente aqui em Roraima. A ideia do Cine Revolução é trazer temáticas que geralmente não se encontram num circuito de cinema local para uma reflexão dentro da universidade, que a gente possa refletir e apresentar contextos de cinema diferentes do que acontece no âmbito local, que as pessoas estão mais facilmente acessando. Geralmente nós fazemos um debate, sim, sobre o filme, convidando professores para que eles façam essa reflexão, tragam seu olhar crítico e pessoas que entendem um pouco mais sobre do cinema, porque agora ajuda a compreensão. O NoPEPA, a documento de pesquisa que promove esse evento, o Cine Revolução, tem como esse foco, o noPEPA, o que é o núcleo de pesquisa que promove esse evento, no Sin Revolução, tem como um foco, tem como esse foco. O NoPEPA, o núcleo de pesquisa que promove esse evento, o Cine Revolução tem como esse foco. levar educação política, educação social, não só para os nossos estudantes, mas para o conjunto da sociedade maraimense. Eu quero ir para o bapá. Eu quero ir para o bapá. 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 Vem para o bapá. 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 Eu quero ir para o bapá. Ampliar o leque, perceber que nós não estamos isolados. Quando se pensa a sociedade brasileira, tem que se pensar também em uma interação dela com o que acontece no mundo. O Irã, apesar de ser um país distante, eu acho que tem muito que nós podemos aprender. Isso faz com que se reduza preconceitos, se fortaleça percepções de mundo, compreensão sobre religião. Por exemplo, o islamismo é muito pouco conhecido no Brasil e aqui em Roraima, na Amazônia, menos ainda. Então a ideia é, por meio desses filmes, levar esse conhecimento, trazer essa ideia para todos do que seja o islamismo, do que é a sociedade iraniana, dos aspectos do seu fundamentalismo religioso. Enfim, é algo interessante que eu tenho certeza que para os estudantes, aqueles comprometidos, apaixonados pelo saber, vão desfrutar. Eles colocam uma relação entre a educação que era no passado com a agora, que está muito diferente. As crianças já não obedecem mais os pais, assim como eu vi o menino, ele obedece muito a mãe dele. E mesmo ele vendo que a mãe dele está errada, mas ele vai lá e obedece. A gente sempre trabalha pensando em temáticas. A próxima temática, a ideia é trazer um pouco essa relação entre preconceito, religião e sexualidade. E dependendo de como o projeto avance aqui em Roraima, na sua estruturação, dentro da UFRR, a gente pode levar para outros municípios ou outras localidades de Boa Vista. Nascido numa família de artistas, ele tem na veia a paixão pela música. Vamos conhecer a história de Alison Christian, que em breve lançará o seu terceiro CD. Eu sou filho da música, posso dizer assim. Eu sou filho de artista, meu pai lançou discos na década de 80, ainda eram os vinis. Eu cresci dentro de um universo altamente musical. Meu pai lançando esses discos, compondo, ensaiando, lançando discos. Eu mesmo comecei muito novinho, junto com os irmãos, já vendia os vinis do meu pai, batendo de porta em porta. Então, desde muito cedo, eu já tinha essa relação com a música, né? Que, aos poucos, foi me permitindo descobrir, já desde muito cedo, logo na sequência, assim, que eu gostaria mesmo era de fazer isso. O que o meu pai fez durante muito tempo, eu continuo fazendo até hoje, né? Então, a minha relação com a música é de sempre. Eu cresci dentro de um universo altamente musical. Eu sou cria da música, eu gosto de dizer assim. Corre em rios de tempo, águas de Pacaraima, montes em movimento, coração de Roraima. A minha família sempre realmente me apoiou de uma forma maravilhosa. Eu costumo dizer que toda a relação que eu tenho com a música e tudo que eu faço hoje, a família é a base fundamental que me proporciona poder viver desse sonho, né? De ser artista, que não é propriamente um sonho, porque já é quando diz que um sonho sonhado só é apenas um sonho sonhado só. O sonho compartilhado, ele já se torna realidade, né? Então, eu, graças a Deus, além da família, tive apoio de todos que até hoje sempre me impulsionam, me valorizam e prestigiam, de maneira a eu poder continuar fazendo isso, que é música. Eu acho a arte um instrumento preciso de transformação. Todo ser humano que toca, que canta, que manuseia uma ferramenta, um instrumento musical, ele passa a ser um ser humano mais sensível, mais perceptivo, as coisas mais simples da vida. A música faz isso, a arte faz isso de uma forma geral. Isso é te querer por cima de mim, isso é te querer do meu lado. Acho que não desistir, ainda estou jogando os dados Eu comecei muito novinho, né? Eu fui revelado nos festivais de música de Roraima Em 90 eu fui revelado muito novo, com 13 anos de idade Interpretando uma música do meu pai, o Ailton Cruz Eu só vim lançar mesmo o meu primeiro CD com 21 anos de idade Dos 13 anos aos 20, eu amadureci o conceito do que é boa letra e boa música Então eu tenho aí o primeiro CD lançado em 98 O meu segundo CD é de 2004, A Flor e o Beija-Flor O primeiro CD é o CD Cara E agora eu lanço o meu terceiro CD São 25 anos de carreira, mas assim, eu não sou um artista em série que lança CD todo ano Na verdade, a minha demanda e os intervalos de um CD para o outro É de em média 6 a 10 anos Mas altamente produtivo, porque nesse processo tem anos de pesquisa Que eu acabo dizendo que na condição de intérprete eu me aproprio da obra dos poetas A parceria com os poetas me permite poder garantir nos meus trabalhos Um critério que é de compositor Que não sou um compositor, me proponho a ser intérprete Mas é um critério de compositor na escolha do que é uma boa letra e uma boa música Para eu gravar, para interpretar Acredito nesse lugar e acredito em Roraima como um lugar Um lugar que poderia ser um estado modelo Em se tratando de tão poucos anos de existência 126 anos de história em um país de 500 anos A gente tem a oportunidade de ver a história acontecer nesse estado Diante dos nossos próprios olhos E melhor, poder fazer parte dessa história Então eu me sinto assim O homem passa uma vida para escrever uma página do livro da história E eu digo que uma linha pelo menos eu já tenho lá Alisson Christian Tupinambá Pimentel O meu nome completo no livro da história de Roraima Dessa história cultural do nosso estado de Roraima A minha pretensão é de continuar fazendo o que gosto Porque dentro de um conceito de felicidade Muitos passam uma vida e não fazem necessariamente o que gostam E eu pude descobrir muito cedo o que eu já queria fazer E faço até hoje Já tenho família E pretendo sair nessa estrada Romper esse isolamento amazônico Levando essa música do norte Com esse novo CD Principalmente com esse repertório maravilhoso O título do CD é Meu Grande Amor Que é uma música de Eu Desfraga Que nem é do norte É um cearense, mas ele é parceiro do norte É apaixonado pela Amazônia E é nosso grande compositor Apaixonado pela Amazônia Nosso parceiro E essa música Meu Grande Amor é o carro-chefe do CD E eu vou ter a grande satisfação De poder cantar pra vocês Essa que dá nome a esse novo trabalho Do Alisson Christian Você me deixa feliz demais Quando me beija a boca E me faz coisas que ninguém faz Me deixa a alma louca Você me faz sorrir e chorar E eu fico assim no ar Você me faz feliz Me faz voar Nunca ninguém me amou assim Como você, meu grande amor Essa paixão que não tem fim Acende o meu amor Nunca ninguém me enfeitiçou Com tanta paz, com tanto ardor Nunca ninguém me amou assim E o programa Via Cruviana de hoje Fica por aqui Mas você que está em casa Pode continuar nos assistindo Pelo youtube.com Barra canal AmazonSat Nós também aceitamos sugestões Na nossa fanpage No facebook.com Barra AmazonSat Roraima Então continue ligado na programação Que é a cara e a voz da Amazônia Tchau, tchau Amazônia Amazônia